Bora, essa chegada no aeroporto, nosso foco sempre é a comunicação, então imagine isso, imagine você chegar em um dos maiores aeroportos do mundo, como o aeroporto Charles de Gaulle em Paris, e não saber como fazer perguntas, como se localizar, só que assim, é um dos maiores aeroportos do mundo, então você não sabe para onde ir, pode ser que você perca o voo, porque você não sabia se era para um lado ou para o outro, todo mundo parece saber onde vai, todo mundo parece conhecer o caminho, e você parece completamente sem rumo lá dentro, para mudar isso, para mudar essa sensação, essa possibilidade, porque é uma possibilidade você chegar em um país de língua francesa sem falar francês, isso pode sim acontecer, a nossa aula de hoje vai ser essencial, C'est parti, on arrive à l'aeroporto, e aí quais são as situações que a gente vai trabalhar hoje? Les connections, então quando você precisa mudar de um aeroporto para o outro, ou mudar de um avião para o outro, la douane, quando você precisa passar tranquilamente, ou quer passar tranquilamente, pela polícia, né, fronteiriça, pela polícia da fronteira, será que vão te deixar passar ou não vão te deixar passar, por recuperar de valise, para você conseguir pegar suas malas, né, e à la sortie de transporte, quando você sai, desculpa, à la sortie e de transporte, quando você sai do aeroporto para chegar na cidade, como é que você faz? Conexion et embarquement. Eu fiz o seguinte, eu criei uma pequena história para cada situação, então a gente vai começar, escutando francês, e ponto importante, sempre que você escuta, ou lê, ou as duas coisas, uma coisa em francês, não foque em todas as palavras, não foque assim, em entender cada palavra, é importante que você busque entender o contexto. Para isso, como que você busca entender o contexto? Você vai não se concentrar em cada palavra, mas vai ter uma tensão meio flutuante. A tensão flutuante, ela permite que você vá buscando os elementos principais daquilo que você está tendo acesso, que no caso, em geral, deveria ser, deve ser e deveria ser. De quem a gente está falando e qual é o tema central, então onde a gente está, etc. Então, a gente está falando aqui de la conexion, des conexions e embarquement. Bora aqui. Bem-vindo à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Você vai repetir. Bem-vindo à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Ele é 7 horas e 43 minutos e a temperatura é de 25 degrés. À la sortie de l'avion, suivez à droite para toda conexão ou... Eu pus duas vezes à droite. Ou à droite, por passer para a polícia do Anier. Deveria ser a gauche, tá? Ayez votre passeport romain et assurez-vous de ne rien oublier à bord. Então, vou ler aqui novamente. E a gente tem alguns pontos que são importantes. Então, vai anotando aí algumas palavras-chave que vão mostrando... É claro que você sabe que eu estou falando de aeroporto, né? Porque a nossa aula de hoje é disso. Mas quando eu falo bienvenue à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, alguma palavra você consegue captar, mesmo que você esteja saindo do absoluto zero. Talvez a palavra bienvenue se conheça ou não. Mas a palavra aéroport, aéroport, ela é bem parecida com o português. Isso se dá porque o francês e o português têm a mesma origem. E você tem que aprender a usar essas vantagens entre os idiomas. Então, bienvenue à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Então, o que eu quero mostrar aqui? Sempre que a gente tem uma história, vão ter alguns elementos, alguns pedaços da frase, algumas coisas que vão distrair a gente. E aí, a nossa atenção mais focada no contexto e não tão focada em cada palavra, permite que a gente deixe passar aquilo que a gente não entende ou não entende por que está falando daquilo. Está falando de avião, de aeroporto, de conexão, de embarque. Então, quando eu vou pegando essas palavras-chave, aqui eu não consigo marcar de fato, mas quando eu vou encontrando essas palavras-chave, eu tenho a capacidade de captar o sentido total. Eu não preciso entender cada detalhezinho. Aqui eu fiz erro, não adiculo que você existe à direita, mas enfim. À la sortie do avião. Então, aqui a gente está localizando onde estamos, no avião, d'acord? À la sortie do avião. Suiver à direita por tudo, conexão. Ou à direita por passar pela polícia do anier. Então, eu diria que aqui as palavras-chave são Aéroport, avião, conexão, polícia do anier. E vamos entender aqui algumas frases úteis. Eu criei algumas frases úteis de cada situação. E isso é um tipo de coisa que é legal de você fazer. Você está indo viajar para um país de língua francesa, comece a imaginar quais são as situações que podem acontecer. Isso quer dizer que você vai prever tudo? Não. Você, obviamente, vai acabar deixando passar algumas situações. Mas, você tendo previsibilidade, previsão um pouco de algumas situações, permite que você se prepare para aquilo. Ó, primeira frase aqui que a gente tem. Excusez-moi. Ontem, quem estava na aula comigo, a gente viu a importância de usar essas formules de politesse. Essas palavrinhas-chave, como excusez-moi, s'il vous plaît, o tempo todo na sua comunicação em francês. D'accord? Então, bora lá. Quando eu digo, excusez-moi, je cherche la porte d'embarquement à deux, s'il vous plaît. Essa é uma forma de você pedir informação dentro do aeroporto. Você está procurando a porta de embarque, isso se chama porte d'embarquement. Porte d'embarquement. Então, você vai introduzir, que você vai pedir alguma coisa para a pessoa, falando excusez-moi, com licença. Excusez-moi, je cherche la porte d'embarquement à deux, s'il vous plaît. Bonsoir, né? Você pode começar com bonsoir, bonjour, etc. Mas essa é uma ótima frase para você ter, assim, carta na manga na hora que você chega em um aeroporto. Segundo, se eu ouvir uma frase como essa aqui, Où é votre carte d'embarquement, s'il vous plaît? Ouça, votre barque d'embarquement, s'il vous plaît. Votre barque d'embarquement, votre carte d'embarquement. Então, excusez-moi, je cherche la porte d'embarquement à deux, s'il vous plaît. Où é votre carte d'embarquement? Carte d'embarquement, cartão de embarque. C'est à quelle porte d'embarquement? C'est à quelle porte d'embarquement? Andrea me perguntando qual é a tradução. Então, a primeira frase é, Com licença, eu estou procurando a porta A2, a porta de embarque A2, por favor. E a segunda frase, Onde está o seu cartão de embarque, por favor? Então, a gente começa a encontrar palavras que se repetem. E essas palavras vão ser super importantes para a gente continuar também no entendimento. Você vai ver que cada vez você consegue entender um pouquinho mais. C'est à quelle porte d'embarquement? Que porta d'embarquement é? Qual é a porta d'embarque? C'est à quelle porte d'embarquement? C'est ici la queue pour l'embarquement. C'est ici la queue pour l'embarquement. E aqui a fila. A palavra que significa fila. Pour la question 1, tu peux donner un exemple de réponse à quelle direction? Sim. Então, por exemplo, o Mauro está pedindo para eu dar um exemplo de resposta da primeira pergunta. Se a primeira pergunta é, eu estou procurando a porta d'embarque A2? Aí, depende de onde a pessoa está, mas vamos imaginar, poderia responder. Oui, bien sûr, la porte d'embarquement A2 se trouve au fond du couloir à droite. Vous allez prendre les escalators, monter un niveau, et à la fin du couloir à droite, Por exemplo. Meio que eu criei duas, né? Mas tudo bem. E aí, c'est ici la queue pour l'embarquement. La queue, fila. E, finalmente, l'embarquement est terminé. L'embarquement est terminé. O embarque terminou. A gente vê fazendo isso. A gente começa a perceber que algumas palavras se repetem. Quando eu começo a repetir palavras, essas palavras provavelmente são palavras-chave de entendimento naquela situação no aeroporto, por exemplo.